E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma receitinha pra quando você adultou, seu filho tá com aquele problema na garganta que quando você toma, come alguma coisa, dá negócio, você engorda o saliva quando passa pela garganta dá aquela dor, então tem uma dica bem básica é só você pegar um vinagre, na verdade um copo de água você pode colocar nesse copo de água vinagre com limão ou vinagre de maçã só na água dentro do copo, tá? e vocês não podem tomar, é só fazer um gargarejozinho mesmo e o que sobrar na garganta vocês podem tomar que não tem problema eu já coloquei um vinagre no copo, eu vou pegar pra tomar, vou mostrar pra vocês né, pra que eu tenho alguma reação galera, eu já peguei o copo aqui, ó tá com, né, tá com vinagre de água nós estamos aqui, nós vamos guardando o tomate um, dois, dois, três três atos estão, eu tinha�도 que eu perder a garganta Tá bom, mas tá acabando Deixa dormir, acabei tomando Não, 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 não Não, não, não Agora é louca, guarda ai Gente, agora meu gelo é me baguei Toca Ata que é bom depois de lavar agora Pera ai gente Ajudar muito dinheiro nesse copo Engordou o que agora é E a gente espera que eu tomar aqui Não dei panico, eu vou dar um pau de pé E agora galera Então galera, o vídeo foi esse Só pra você pegar uma dica E deixe seu like e se inscreva no canal Pra todo dia que saiu de novo O vídeo não manda pra você Então deixa muito muito like e se inscreve no canal E o vídeo foi esse Tchau